Damos prosseguimento agora com Luiz Antônio. Luiz vai trazer para nós aspectos inéditos da vida de Nazaré. Luiz é biógrafo de Nazaré, vem se dedicando a isso há muitos, muitos anos. Certamente ele tem alguma coisa assim que a gente ainda não sabe. Olha, eu acho que tudo que eu sei do Nazaré, em algum momento já foi divulgado. Tudo que eu descobri. Primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui, do lado dessa figura maravilhosa que é o Dóxia de Barros. Eu tinha 14 anos quando pela TV Globo eu conheci o Ernesto Nazaré. Sou de família de músicos, sou primo do Zequinha de Abreu. Então lá em casa sempre se tocou, mas de escarlate a Chopin, de Zequinha de Abreu a o Arnaldo Rebelo. Então se tocava essa turma lá em casa. Mas o Nazaré não fazia parte da nossa coleção de partituras, as obras de Nazaré. Aí um belo dia, num domingo, antes do Fantástico, portanto de 7 às 8, a Globo criou um programa chamado 8800. Nesse programa, apresentação do Paulo Gracino, com a participação com a sua assistente, Silvia Falquemburgo. Nós conhecemos hoje como Silvia Bandeira. A linda ajudante de palco do nosso querido e glorioso Paulo Gracino. Ali eu descobri coisas interessantes sobre a vida de Lampião, sobre a vida, sobre as formigas, com o professor Mário Autori, que foi uma coisa maravilhosa. Tinha coisas do Elos, mas também tinha o Dóxia respondendo sobre Nazaré. Eu não me lembro agora, Dóxia, por que tem uns 37 anos isso, né? Mas eu tinha a impressão que você tocava alguma coisa antes do programa. Porque aquela música me encantou. E o Nazaré, eu tinha 14 anos, né? E o Nazaré, de repente, tinha ficado surdo, ficou louco, né? Aquilo ali, né? Eu ficava me lembrando daquele filme lá do Cornel Wild, né? Estou interpretando Chopin e Tuberculoso, aquele negócio mexeu comigo. Aí, resultado, o El Dóxia saiu. E eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu quero contigo. Esse canto de cereja me conquistou, né? Bem que eu não usei essas palavras na época, né? Aí, de repente, me vi privado desse convívio dominical com o El Dóxia e com o Nazaré. Aí comecei a procurar pesquisar por conta própria. Coisa de estudante mesmo, né? Uma pesquisa primária, né? Aí, como eu tinha sido pianista, eu tocava piano e me apresentei algumas vezes em programa de rádio. Isso desde os anos 60. Garoto Prodígio, mas ficou, o Garoto Prodígio ficou nos anos 60. Porque eu tinha uma paixão maior, a praia era uma paixão maior que o piano, né? Então, eu só estudava um dia antes ou na hora do programa. E era um horror. Eu fazia os programas horríveis, né? Porque errava tudo. Aí, eu sabia que na rádio Roquete Pinto tinha uma biblioteca. Como eu vinha, eu tocava lá. Aí, eu fui pesquisar isso em 76. Eu tocava em 69. Aí, em 76, estava lá a biblioteca. Chegando lá, uma pessoa falou que existia, logo ali próximo à rádio Roquete Pinto, que fica ali no centro da cidade, o Museu da Imagem do Som. Eu bastava descer uma ruazinha e tal, e fui. Lá, encontrei um senhor, né? Porque eu acho que é uma coisa impressionante. Eu tinha uma bronca desse senhor. Porque, ah, tem uma coisa no Nazaré, num livro tal. Aí, ela pegava o livro na página tal, trabalhando duas linhas do Nazaré. Aí, ele trazia para mim. Aí, de repente, começaram os livros crescendo assim, né? Esse senhor era o mirante. E esse foi o meu padrinho, digamos assim, né? Na área da pesquisa musical. Um belo dia, vi uma notícia no Jornal Nacional que ele tinha falecido. Ah, eu conheço aquele velhinho que me ajudava lá no museu, né? Aí, depois, eu fui descobrir quem o cara era. Mas aí que está, né? Com 14 anos, a gente não sabe quem é ninguém. Procurei até saber quem era o Nazaré. Então, eu acredito que esse meu interesse pelo Nazaré, acredito, não. Foi, a responsável por isso foi a Eudóxia de Barros. E isso, sabe, Eudóxia, você mudou a minha vida. Não, porque eu não sei se eu seria engenheiro, arquiteto, né? Ou seguindo os passos do meu avô, comerciante e tal. E devo essa mudança, essa transformação da minha vida a Eudóxia de Barros. Em 76, quando a Eudóxia saiu, eu comecei a pesquisar, como eu me informei. Aí, em 77, me parece, nas férias, naquelas férias do final do ano, eu fui para Varginha. Em Varginha, na casa da minha prima, de uma prima minha, na rua Delphi Moreira, alguma coisa assim, ou Venceslau Braz, não me lembro bem, no finalzinho da rua, colado a uma linha do trem, morava um rapazinho que tocava piano. Logo, fiz amizade com ele. E esse rapazinho tinha uma fita cassete do Arthur Maria Lima, tocando. Naquele tempo, as gravações saíram em discos, LPs e fitas cassetes. Aí, esse fiquei apaixonado, passei as férias inteiras ouvindo essa gravação. Esse rapazinho é um pianista queridíssimo de todos nós, se tornou o nome de uma celebridade, no meio pianista, que é o Flávio Augusto. Então, o Flávio Augusto, ele testemunha a minha... Então, inclusive, o Flávio Augusto comete uma grande injustiça comigo, dizendo que eu não devolvi a fita para ele, mas eu devolvi a fita. Aí, de repente, veio a Globo com uma novela, a sucessora. E a abertura da novela era aquele tangodeon, com a letra do Vinícius na voz, encantadora da Nara. Aí, toda vez, eu recebi um torpedinho do Nazaré. A pesquisa, quando ela ia esfriando, vinha alguma coisa e me estimulava a continuar. Aí, em 1978, fui morar em Jacarepaguá, a poucos quilômetros da colônia Juliano Moreira. E é claro que em Jacarepaguá, como não tinha nada para fazer, resolvi adotar a colônia como um espaço... Como já não tinha mais a minha praia de Ipanema, eu passei a frequentar a colônia. Eu peguei a colônia... Aquilo ali é um circo dos horrores, gente. Muito triste. A colônia era um negócio terrível, gente. Houve uma época, não sei agora, nos anos 80, a Globo fez um jornal fantástico denunciando aquele absurdo. Tem no YouTube, por exemplo. Tem, né? E o nosso querido Alexandre foi caçar aquele negócio e encontrou. Eu ainda não vi, não, Alexandre. Não acessei ainda, não. Então, eu passei a dedicar horas do meu tempo a pesquisar no local onde o Nazaré ficava. E, quando eu cheguei lá, ainda existiam muitas pessoas que conheceram o Nazaré, que foram crianças na época, filhos de funcionários. Então, um deles, por exemplo, me levou para conhecer exatamente onde ficava o quarto do Ernesto Nazaré e as informações foram chegando. E eu descobri que tinha um pontuário do Ernesto Nazaré. Mas era um negócio horrível, porque as meninas da secretaria deixavam eu ler, mas não deixavam eu copiar. Aí, quando eu queria ver uma coisa, quando tinha uma coisa feia, uma coisa mais drástica, falando dele, elas viravam as páginas para não ler. É um negócio horrível, parecia um pesadelo. Eu falei, deixa eu ler, eu não terminei, não, isso aqui você não pode ler. Aí, o resultado foi... Posteriormente, eu consegui ler, consegui transcrever. Inclusive, um dos diretores da colônia, o doutor Eymar Camarinha, ele passou comigo. Eu li com ele um laudo, o diagnóstico, o pontuário do Ernesto, e aí ele foi traduzindo para mim os termos. Cito, plástico, morte, não. Aquelas coisas complicadíssimas, aquelas terminologias médicas, com três, quatro palavras juntas. Aí, eu consegui ir traduzindo, ir passando, ir entendendo na grafia antiga, e eu fui começando a copiar, e as coisas foram crescendo. Foi acontecendo o diferencial daquela pesquisa minha de estudante, praticamente. O negócio foi despertando um interesse. Eu falei assim, isso aqui, isso aqui fala alguma coisa, né? Aí, alguém, em algum momento, chegou para mim, olha, o enfermeiro do Ernesto Nazaré, o Bento, está vivo. Falei, gente, o Bento está vivo? Tá, isso ainda é 78. Aí, alguém me trouxe o endereço, fui lá entrevistar o Bento. Entrevistei ele duas vezes, com diferença de dez anos. Fui e entrevistei o Bento. Foram duas fitas, duas horas. Uma coisa curiosa, gente. Eu tinha 16, 17 anos. As perguntas que eu fazia para o Bento, são perguntas que, se eu tivesse de fazer uma nova entrevista com o Bento, eu faria as mesmas perguntas. Eu não sei de onde saiu aquilo, gente. Eu não sei, as perguntas tinham... Todas elas eram pertinentes. Estava toda a história do Nazaré, nas coisas. Tudo que esse Bento viveu com o Ernesto, eu consegui tirar dele. Isso é um dom, né, gente? Isso é um dom. Se é de mim ou de onde veio. Então, hoje, eu não tenho, Alexandre. Mais perguntas a fazer ao Bento. A não ser perguntar alguma coisa, assim, tipo um horário determinado de um remédio. Isso eu acabei não perguntando, né? Mas, aí veio o depoimento... Você tem que inventar essa fita aí, se você tem gravada. Eu tenho, eu tenho, querido. Eu já separei a fita, está comigo. Consegui o aparelhinho que transmigra, né? A fita é cassete para o digital. Mas, acabei não ter um tempo para trazer isso aqui, para fazer isso aqui. Então, esse material todo. Isso, em 78. Em 80, no arquivo do Almirante, eu vi uma reportagem interessantíssima, explicando que a dona Esther, nora do Ernesto Nazaré, fazia uma queixa de um cidadão que se dizia filho do Ernesto Nazaré. Inclusive, um papo estranhíssimo, né? Porque, em um momento, ela diz assim, meu marido já deu dinheiro para ele? Aí eu falo, porque deu dinheiro para o cara, né? Então, às vezes, eu fico assim, eu não daria dinheiro para um cara que chegasse na minha porta dizendo que ela é filho do meu pai. Mas, né? Bem para mim ver, talvez para mim ver livre dele, né? Aí, nessa entrevista, em algum momento fala, fulano de tal, que mora na rua Alfredo Chaves, número tal. Aí eu falei, gente, essa senhora é nora do Nazaré, fui atrás dela, mas já havia falecido. Na casa, o cidadão que morava ali foi o que comprou a casa do espólio, né? Porque a dona Esther faleceu vítima de um acidente. Ela havia, na hora do Ernesto Nazaré, casada com seu filho Ernestinho. Ernestinho já era falecido. Ernestinho morreu logo nos anos, no princípio dos anos 60, acho que em 62. Um amante, acho que do centenário do Nazaré. Aí, de repente, eu achei outra coisa, gente, de onde é que saiu esse insight, essa ideia de eu perguntar? Fiz uma pergunta muito interessante para o cara, né? Que me atendeu. Já que ele não conhecia ninguém da família e tal, eu perguntei, tem alguém aqui na rua que seria da época da dona Esther? Aí, ele mostrou uma casa muito antiga, uns 50 metros da frente, e lá tinha uma velhinha, uma velhinha, que foi grande amiga da dona Esther. E tinha o telefone de uma sobrinha do Ernesto Nazaré. Aí, eu consegui, aí eu liguei para essa sobrinha, a dona Julita. Julita era irmã do Gilberto, a quem o Nazaré dedicou o seu tango brejeiro. E Julita era sobrinha do Ernesto Nazaré, porque era filha de um irmão do Nazaré. E a mãe da Julita era irmã da esposa do Nazaré. Então, ela era sobrinha pelos dois lados, porque foram dois irmãos casando-se com dois irmãs. Aí, fui, marquei, liguei para a dona Julita, né? Em 80, isso foi em 80. Aí, cheguei, fui entrevistar a dona Julita. Ela morava num bairro chamado, um bairro distante aqui do Rio, na zona norte, né? Não tão distante quanto a minha casa, que é na zona oeste, mas era o chamado Jardim América. Eram duas casas, aquelas casas típicas, a casa da frente e a casa dos fundos. Cheguei, passei uma tarde super agradável com a dona Julita. Isso eu também tenho entrevistado, né? Tenho as fitas cassetes. Aí, no finalzinho, quando eu estava me despedindo, eu passei, gente, umas quatro horas com a dona Julita e o esposo dela, o seu Walter. No finalzinho, né, que eu estava me despedindo, tive a curiosidade de perguntar, porque a casa da frente não tinha muros separando a casa dos fundos. Era tudo integrado, né? Ou seja, o quintal da casa dos fundos da frente era diretamente ligado à sala da casa dos fundos. Aí, eu perguntei, quem mora aqui? Ah, mora aqui meu primo Diniz. Primo Diniz? Diniz? O filho do Ernesto Nazaré? É. O filho do Ernesto Nazaré está vivo. Está. Ele tinha 92 anos na época. Mas por que a senhora não me disse isso antes? Estou aqui a tarde inteira, agora que a senhora... Eu ia embora sem saber... Ah, não, eu quero conhecer o filho dele. Aí, chegou o seu Walter, Maria da Julita. Não, o Luiz Antônio esquece isso. Ele é muito nervoso, ele é muito iracivo. Eu nem sabia o que era iracivo, né? Aí, eu falei, não, eu quero conversar, eu quero conversar, gente, eu estou aqui, eu vim para cá. Eu vim de Jacarepaguá até aqui, deixa eu conhecer o filho do Ernesto Nazaré. Como é que eu posso voltar para cá sem conhecer o filho dele? Aí, ele mandou uma empregada, a dona Celina, a dona Celina foi chamar o velhinho. Aí, chegou, veio aquele velhinho todo curvado, uma bengalinha, né? 92 anos, aí, quando ele me viu, gente, ele me abraçou, ele nem sabia quem era, abriu os braços e me abraçou como se eu fosse um amigo de muito tempo, né? Um amigo que ele... Aquilo, eu fiquei assim, e o Seu Volta ficou impressionado com aquilo. Por quê? Porque o Seu Volta era espiritualista e achou que ele estava reconhecendo em mim alguém do passado dele, né? Aquilo me impressionou bastante, porque o velhinho era terrível, ele era bravo, ele não recebia ninguém. Aí, veio me abraçar como um amigo distante, né? E, dali, fizemos amizades. Convivemos ainda, convivi dois anos com o filho do Ernesto Nazaré, né? E era um convívio bacana, porque eu deixei de sair, eu todo final de semana ia para lá, eu dormia lá. Eu dormia na cama do Ernesto Nazaré, né? Num quarto que ficava na casa da frente, na casa não foi do Nazaré, mas os móveis. Aí, de vez em quando, de madrugada, eu acordava assustado. Era o Diniz que tinha ido para a sala tocar piano. Ele não tinha mais ideia de que horas eram, duas da manhã, três horas da manhã. Aí, ele só parou de tocar quando o Seu Volta falou que o vizinho era da polícia e que ia prender ele se ele tocasse de madrugada. Aí, ele parou de tocar. Para a minha tristeza, o Diniz parou de tocar. Mas eu tive essa intimidade com a família Nazaré. Uma intimidade tão grande que eu me tornei o herdeiro dele. Queriam até transformar no herdeiro dos seus direitos autorais, mas eles não conseguiram porque não havia o fator da consanguinidade. E, fora isso, só se o próprio autor não deixasse por escrito de herança os seus direitos. E esse direito, hoje em dia, se pode deixar dessa forma. Agora, com essas mudanças todas da lei. Então, eu, de repente, retornei o neto que o Ernesto Nazaré jamais tivera. E eu fui. E os depoimentos foram crescendo. Aí, Dona Julita tinha uma prima que conhecia uma vizinha que não sei o que, que era do tempo Nazaré. Aí, eu ia na casa dessa senhora. E era uma coisa terrível, porque eu ia num dia. Aí, um mês depois, quando eu tinha tempo para ir passar ali para as informações, eu falava, olha, então, que negócio é esse? Que nome é esse aqui? Vou ligar para lá para saber o que é isso aqui. A pessoa já tinha morrido. Então, eram pessoas com 98, 100 anos, né? Então, foi uma turma, sim, que é o curioso, Eudóxia, que eu cheguei num momento final daquelas pessoas. Eles não tinham descendentes. O Diniz não tinha ninguém. Era solteiro. A Julita foi casada, mas não teve filhos. E aquele material todo, aquele acervo, aquilo ia para o lixo. Luiz, ia para o lixo mesmo? Ia. Uma vez, eu cheguei, encontrei, assim, o seu Walter Varendo, uns papéis velhos, né? Falei, o que é isso, seu Walter? Ah, são recortes de jornais. Jornal velho. Aí, eu vi, poxa, pessoal. Estavam ali todos os recortes do Ernesto, que ele fez durante a viagem que ele fez para São Paulo. Então, ele mesmo recortava, escrevia, fazia uma observação. Havia um jornal de tatuí. Ninguém nunca soube que Ernesto tocou em tatuí. Né? Aí, o que que aconteceu? Como é que... Aí, para aquele jornalzinho que estava ali no chão, estava escrito assim, Estive em tatuí e fui victoriosamente festejado. Puxa vida! Então, ia para o lixo. Todo o acervo do Nazaré, de repente, o Pirano, talvez não, porque poderia estar a casa de um vizinho. Porque, infelizmente, aconteceu com essa família, essas coisas de você deixar... O seu Walter se tornou herdeiro da Julita e deixou os seus imóveis como uma prima. Então, ele já saiu completamente do controle, daquele vínculo com o Nazaré. E esse acervo veio para mim. Se eu não tivesse chegado naquela hora, eu acho que tudo teria terminado. Eu não teria, por exemplo, encontrado o Bento Dávila, né? O filho do enfermeiro particular do Nazaré. Encontrei um dos últimos médicos do Nazaré que cuidaram dele, né? Que estava entrando novinho para a colônia no ano que o Nazaré morreu. O doutor... Eu também já esqueci agora. Alexandre, um dia vai me lembrar. Doutor Heitor. Heitor Pérez. Heitor Pérez até hoje em dia tem um busto lá na frente da colônia, né? Com ele, representando ele, retratando, né? Doutor Heitor. Aí, toda essa gente, foram, eu acho que entre quase 60 ou 90 depoimentos de pessoas diretamente ligadas ao Nazaré. Até mesmo pessoas que foram assistindo no cinema, né? Que não tinham contato com ele, como algum laço, algum vínculo mais próximo, né? Mas como apreciando ele, né? Ou ele tocando em bairros, como, por exemplo, Sobral Pinto, que se lembrava dele tocando no bairro do seu primo, a Zambuja, né? Então, essas coisas todas eu fui entrevistando. E isso é que eu acho... Aí, talvez, as pessoas me perguntem, ô Luiz, qual foi a metodologia usada nenhuma? Foi o instinto, né? Foi a intuição. Uma vez... Aí, o meu livro terminou. Aí, eu fui procurar o maestro Edino Krieger. Mostrei meu livro para ele, né? Edino, falei, porque o Edino... Ele vai me ajudar a editar esse livro. Será ter sido isso aí, em 82, por aí. Aí, o Edino chegou para mim, leu, passamos uma tarde juntos, né? Aí, foi, se aproximou de uma estante, tirou três livros. Era um trabalho da professora Cláudia Persson de Matos, falando sobre o padre José Maurício. Luiz Antônio, lê isso aqui. Lê que você vai tirar muito proveito desses três livros para aplicar no seu trabalho. Bem, para um bom entendedor, para mim, ele estava dizendo assim, volta para casa, seu burro, e aprende a pesquisar. Aí, eu comecei a... Aí, eu vi, gente, é isso aqui que é pesquisa? É assim que se faz? Tem tudo isso aqui? Mas o principal, eu já tinha feito, né? Eu já tinha feito as entrevistas, né? Vamos adaptar, vamos fazer uma nova adaptação do meu trabalho ao que é realmente uma pesquisa, um trabalho sério, um trabalho acadêmico. E a coisa foi melhorando. Só que eu fiquei um pouco complexado, né? Eu achei que nunca estava bom. E os anos foram se passando, né? Dez anos, vinte anos. Então, de repente, eu não só... Hoje me sinto um pouquinho mais confiante em relação à minha pesquisa, mas também transformei uma biografia em uma enciclopédia de Ernesto Nazaré. Não acho que não vai ter editor no mundo que vai querer editar os quinze volumes, né? Mas, então... Então, o meu trabalho foi esse. Algo que eu cheguei... Foi aquele cara que chegou... Não era o cara certo, mas era a única coisa... Como dizem Deus, como Deus disse que ele queria dar um recado para um profeta, o profeta Balaão, então, já que ele utilizou uma mula para falar com o Balaão, então, acredito que as coisas, a pesquisa me utilizou, né? Foi um instrumento para conseguir preservar. E preservar de uma forma bacana, de uma forma honesta, de uma forma... Eu dei o máximo de mim, né? Nessa pesquisa, os melhores anos de minha vida. E é um trabalho... Alexandre talvez seja um dos poucos que teve acesso à minha pesquisa. Uma vez eu estava vendo o sacrifício que ele estava fazendo para fazer um levantamento sobre Nazaré, as coisas do Nazaré, e eu com tudo aquilo ali pronto, né? Mas não tive em nenhum momento uma preocupação, qualquer que seja. Passei para o Alexandre uma cópia do meu livro, né? E ajudou, acho que ajudou bastante o nosso... Ele foi muito generoso e a gente é extremamente agradecido por isso. É, porque eu vejo o Ernesto... Sempre citando a fonte, claro, mas graças a sua generosidade que a gente pôde progredir muito na pesquisa do Nazaré. Alexandre, eu sei que vocês sempre são muito gentis comigo, e eu, às vezes, eu vejo o meu trabalho como se nós fôssemos aqueles corredores, né? Que um passa o bastão para o outro, Então, acho que o Mozart Araújo, que também foi meu professor querido, né? Com quem eu convivi bastante. Inclusive, já fiz pesquisas a pedido dele. Eu cheguei a um ponto que até o Mozart acreditou em mim, né? Então, acho que o Mozart passou o bastão para o Eudóxia, Eudóxia deixou cair o bastão, fui lá e peguei. E eu estou passando o bastão para o Alexandre, porque essa corrente é muito interessante. O Ernesto Nazaré, ele não cria apenas admiradores, ele cria, como assim, uma corrente de apaixonados pelo Nazaré. Mamãe dizia assim, se o Nazaré fosse vivo, eu teria muito problema com ele. Eu falaria, eu não ia sair da casa do Ernesto. Eu tenho esse problema. Quando eu me torno amigo de alguém, eu fico na casa dessa pessoa, né? Até um aviso a vocês. Foi assim com o Mignone. Eu cheguei, Mignone, descobri que o Mignone tinha sido amigo do Nazaré. Mandei uma cartinha para ele, gente. Uma cartinha, né? Peguei o endereço dele na lista telefônica, no tempo que isso existia, né? Então, ali, eu fico no Ernesto. Só não tinha um apartamento, mas tinha o número do prédio. Mandei para ele. Aí, dizendo que, no dia tal, eu ia telefonar para ele, para saber se uma carta, para dizer que eu ia telefonar. Aí, mandei a cartinha, no dia marcado, liguei para ele, ele me atendeu e marcamos. Mas, como eu fui visitado, eu fui entrevistado e acabei ficando. Fiquei aqui, me tornei um amigo muito próximo do Mignone. Não vou dizer que eu fui um filho que ele não teve, porque aí já falei que eu sou o neto do outro. Aí, então, é um negócio, uma carência familiar incrível. Mas, o trabalho é isso. O trabalho a gente conseguiu. O acervo está aqui. Eu tenho algumas coisas que também consegui para uma coleção que leva até o meu nome. É uma presunção da minha parte também, mas tem o meu nome. Aí, eu peguei esse material, por exemplo, eu descobri um conhecido do Ernesto, eu também fiz uma pesquisa, um levantamento, por onde andavam aquelas pessoas, para quem o Nazaré dedicou suas músicas, as suas famílias. Acho que isso a gente não vê. Eu acho que eu só li alguma coisa próxima a isso em biografia de Beethoven, Alexandre. E isso sim, porque ele também dedicava para esconder essa não sei das quantas, baronesa, não sei o quê. Então, mas o Nazaré, ele dedicava. É curioso isso. Gottschalk dedicava as suas músicas. O Gottschalk era um político. Ele dedicava as suas músicas sempre à princesa tal, à baronesa, ao rei. Aquele clássico, o nosso maravilhoso hino, que é o Dóxia, para mim, é a maior intérprete desse trabalho do Gottschalk. A fantasia triunfal sobre o língua nacional. Me parece, é o Dóxia, que ela foi dedicada à Condessa de Deus, à princesa Isabel. Então, o Gottschalk fazia política com a obra dele, com a música dele. Ele ia para Portugal, já preparava uma música. Mas o Nazaré, não. Era para as pessoas mais simples. Uma vez ou outra, como o Batuque, que ele dedicou ao Henrique Oswald. Então, ou uma outra, que ele dedicou ao mestre da sua infância, que foi mesquitinha, que ele dedicou ao grande Henrique Alves de Mesquita. Então, ele não fazia política da boa vizinhança com as obras dele. Ele dedicava para a filhinha encantadora do amigo tal, o advogado que prestava um serviço a não sei quem, o tabelião. Então, as músicas dele, e onde é que está essa gente? Aí eu fui atrás. Então, acredito que isso um dia, todos nós vamos ter acesso a essas informações, com as fotos. e eu também fui atrás. Então, essa coleção ainda está comigo. Vamos ver se... A gente tem que... Vamos ver quando é que vai chegar essa coleção aqui para o Instituto. Mas aí, Eudóxia, graças a você, a minha vida mudou. E é uma coisa assim que... Eu não sei o que seria de mim se não fosse essa pesquisa sobre o Nazaré. E com esse conhecimento que eu adquiri, hoje eu trabalho, há dez anos eu trabalho no Museu da Imagem do Som, há sete anos eu sou responsável pela sala de pesquisa, eu atendo gente do mundo inteiro, porque eu fui tomando conhecimento da área musical. Então, vem gente para cá, vem gente para o nosso MIS, que eu consigo fazer com que eles mudem totalmente a direção das pesquisas deles. Eu falo, isso aqui não vai funcionar, eles acreditam que mudam. Isso é bacana, porque a gente tem já um conhecimento, como diziam os antigos, um cabedal de conhecimento. E a gente, portanto, tanto assim que eu fiz, eu terminei uma biografia do Catulo Cearense, eu terminei a biografia do Zequinha de Abreu. O Zequinha é a coisa mais fácil do mundo. Eu sendo o primo dele, todo ano eu ia a Santa Rita no festival Zequinha de Abreu, no tempo que os últimos descendentes de Zequinha estavam vivos. Então, eu tenho o Vicente Celestino, que eu estou fazendo em parceria com a única neta do Vicente, a Deise Celestino, e terminei o Eduardo Souto. É uma coisa... Gente, o que aconteceu? Eu fui começando... Gente, eu tenho que aproveitar esse meu tempo e trabalhar em cima disso. Então, Luiz, vamos terminar essas composições, vamos editar essas coisas? Não. Primeiro sai o Nazaré. Quando sair o Nazaré, vou desencantar e a gente começa a pensar na edição desse material. O Alexandre descobriu uma coisa interessantíssima, que realmente o Dengoso é do Ernesto Nazaré. É do Ernesto Nazaré. A gente também discutia isso com o professor Mozart, como também discutia com o professor Mozart a história do Pinguim, porque eu também não achava que ele poderia dizer que o Pinguim teria sido a última composição do Nazaré, porque foi dedicado ao Oscar Rocha, que tinha uma casa chamada Pinguim, ou ao Pinguim, que era do ano de 30 a 31. Então, todas essas coisas, a gente vai, quando a gente trabalha em cima de uma direção só, a gente vai descobrindo coisas preciosíssimas. E o Alexandre, veio logo depois e essa história que ele tem sobre o Dengoso é sensacional. o Dengoso foi o primeiro maior sucesso da música brasileira internacional, antes de Tico Tico no Fubá, antes, na interpretação da Carla Miranda, antes de Aquarela do Brasil. Então, eu não sei se o Alexandre vai falar sobre isso hoje, mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a vocês. Eu falei um pouquinho, desculpe, da minha pessoa, mas não tem como separar. Não tem. Então, eu quero agradecer a vocês. Quero dizer que a figura do Nazaré é apaixonante. Foi um cara sensacional. Se não tivesse sido, eu não pesquisava. Então, eu sei que eu dediquei esses anos todos. Não me arrependo. Então, 37 anos depois, e quase 30 quilos mais gordo, eu dei por encerrada essa minha pesquisa. Passei esse bastão para o Alexandre. E eu, mais uma vez, agradeço ao Instituto por esse convite e agradeço a honra de estar aqui com o Alexandre, com a Sara e, mais uma vez, com essa figura, essa lenda viva, que é a nossa Eudóxia de Barros. Muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz Antônio. Palavras emocionadas de um biógrafo. Conviveu realmente com a família. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana.